Me esqueci. É bonitinha. Veja só. Quanto que vai sair? R$ 4,99. R$ 4,99. Que tecido que é essa pantalona? Gorgurão. Em gorgurão com detalhe de pregas aqui. Veja só. Preço? R$ 4,99. Também R$ 4,99. Em lingerie com todos esses botões. Detalhe no ombro. Em várias cores? Tem outras cores. Outras cores. Por quanto? R$ 4,99. R$ 4,99 a brotinha vai ficar muito bonitinha. Para o garotinho enxambret esta camisa por quanto? R$ 9,99. R$ 9,99. Quanto que sai a bermuda? Também R$ 9,99. R$ 9,99 em sarja. R$ 9,99. Para a menina tem mini saia por quanto? R$ 9,99. R$ 9,99 também. Acessórios. Veja só. Óculos é R$ 750. E os cintos. Cintos. Só R$ 750. Aqui em Cotton Lycra tem a calça por quanto? R$ 9,99. R$ 9,99. Ou então a blusa de manga longa também R$ 9,99. Veja só os vestidos com detalhe aqui no laço. Na frente tem essa florzinha. Veja só os ombros. Que bonitinho. Por quanto? R$ 1,499. R$ 1,499. Essas costas aqui. Veja só. Frente e costas. R$ 1,499. E olha só o conjunto da EM para você comprar no domingo das 10 da manhã até 5 da tarde. A blusa mais o short saia por quanto? R$ 1,499. R$ 1,499. Venha conferir. Você precisa comprar roupa para o seu filho, para a sua filha. Aqui está barato. Tem qualidade. Tem variedade. Francisco Matarazzo, 718, água branca, EM Confecção Infantil, 623160. Está nervosa ou não está? Um pouquinho. Venha deixar ela mais nervosa.